Traficantes agem livremente no complexo de Israel, na zona norte do Rio, e fazem uma verdadeira blitz, deixando moradores reféns do medo. Os bandidos usam fuzis no meio da rua e param carros de moradores da região. A reportagem é dele, do Homem-Bala Jackson Silva na tela. Veja que pelo menos dois traficantes armados com fuzis fazem uma contenção. Os bandidos estão no complexo de Israel, na zona norte do Rio. Veja novamente, os criminosos estão perto da estação de trem da Cidade Alta. O vídeo foi gravado por um passageiro. Segundo os moradores, os bandidos fazem uma blitz no meio da rua. Eles param os motoristas para saber o destino de cada um. A polícia vai analisar a imagem para identificar os criminosos. Em outubro deste ano, a polícia militar ocupou as cinco favelas da região. Na ocasião, os PMs encontraram uma ponte que era usada para facilitar a fuga dos bandidos. Armas e drogas foram apreendidas. Os PMs apreenderam grande quantidade de maconha dentro de uma escola pública. Os policiais procuraram pelo líder do tráfico de drogas, Álvaro Malaquias Santa Rosa, de 35 anos, mais conhecido como Peixão. Mas ele não foi encontrado. Cerca de 134 mil moradores sobrevivem no complexo de Israel. Todos são reféns de traficantes que ditam as regras da região. Aqueles que não obedecem têm que sair da favela ou são assassinados. Os traficantes fazem o que querem nessa região ali do complexo de Israel, como mostrou maravilhosamente a reportagem do Jackson Silva. Isso não pode acontecer porque esses bandidos estão vindo para a pista e fazendo aquilo que deveria ser feito pela polícia. Bandido armado com fuzil fazendo blitz. Olha só, Carregosa, parece que é um desafio, é uma audácia fazer isso no meio da via. Parece que eles estão desafiando polícia militar, polícia civil, polícia federal, dizendo, ó, aqui quem manda é a gente. A gente não pode ver esse tipo de coisa. Cara, então, Caio, na verdade esse tipo de blitz e barricada tem qualquer favela dominada pelo crime organizado. Mas não é normal, gente. Então, não é normal e não é para normalizar. A questão é a seguinte, aí a gente fica arrepentado, a gente fala aqui e parece que esquece o que a gente fala. Cara, depois que você proibiu as operações policiais, eles estão vindo cada vez mais para a pista. Esse não é um dos únicos locais que isso está acontecendo. Não, eu concordo com você porque, por exemplo, quando é dentro da comunidade que o cara põe barricada, isso e aquilo, por mais que eu ache que também é errado, só que quando o poder público não está lá dentro, os caras fazem o que bem entendem. Agora, no momento que o cara vem para a pista, o cara está aqui na pista. Eu estou vindo com o meu carrinho xing-ling, passando ali. Aí o cara vem com um fuzil para levar meu telefone celular, meu carro, é um absurdo. E quanto mais esses caras chegam ali com um armamento desse, que a gente sabe que no câmbio negro custa mais de 300 mil reais para roubar um telefone que custa 2, 3 mil reais e no câmbio negro custa mil reais aí, gente. E você vê que normalmente, como está aparecendo essa blitz, entre aspas, vamos lá, na verdade é o controle de entrada e saída da área dominada pelo crime organizado. Isso é demarcação de território, essa fronteira. O que significa isso, que o Estado tem que tratar isso? É como se o crime organizado colocasse, a partir daqui, quem manda sou eu, não são vocês. E aí, obviamente, a gente vai falar, 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 mas no momento que você tem proibições de fazer a operação, isso vai acontecer e isso vai piorar. Então, assim, a polícia tem que estar nesse local, acho que a única que tem capacidade de, pelo menos, fazer o crime retrair, é a polícia. E aí você tem outra questão, que é o complexo de Israel, que é um problema pra mim seríssimo. Você tem os traficantes religiosos, cara. Isso daí é um problema seríssimo que eu acho que também não se dá muita atenção. Primeiro, você vai analisar como funciona ali, você criou o sistema de indulgência, voltou, medieval. Ou seja, o criminoso que está pagando, ele paga pra se livrar dos pecados dele. Ou seja, ele pode fazer o mal que ele está com os pecados salvos. Isso daí é um problema seríssimo. Além da perseguição das religiões de matriz africanas que tem nessas localidades. Ou seja, você tira uma figura de autoridade histórica das favelas do Rio de Janeiro, que são as figuras, que são os líderes religiosos das religiões africanas.